Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Shelen Galdino, sou assistente social e sou professora aqui do Serviço Social para Concursos. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um tema que não é tão agradável e foge um pouco dos demais conteúdos aqui do canal. Eu vou falar um pouco com vocês sobre desemprego, empregabilidade e fazer um pouco uma análise de conjuntura para a gente compreender um pouco como está situada a profissão nesse cenário contemporâneo que vive o nosso país. Pois bem gente, não é segredo, não é novidade porque você provavelmente acompanha as notícias, TV, enfim, Twitter, o que seja, de que o nosso país envia uma das mais altas taxas de desemprego vistas na nossa história. A gente tem, segundo os últimos dados, 11,8% desempregados. Fora esse número muito alto desempregados, nós temos também um alto número de pessoas trabalhando na informalidade, mais de 20 milhões. Além disso, nós temos outros tantos milhões que já se encontram na categoria de desalentados, que são aqueles que desistiram, gente, de procurar emprego e não estão inseridos mais no mercado. Pois bem, e esse desemprego, ele afeta todo o nosso país e claro, afeta também outras nações do planeta, principalmente a parte sul da Europa e um de certo modo até os Estados Unidos se a gente fizer uma reflexão. Pois bem gente, esse desemprego, ele afeta também, certo, o serviço social. Mas o desemprego não está só na nossa área, ele está em todas as áreas. Todas as áreas vêm passando por dificuldades no quesito empregabilidade. A gente sabe que nós vivemos uma sociedade capitalista e essa sociedade capitalista, ela é baseada no assalariamento. Sendo que essa forma tradicional de assalariamento, ela vem entrando em declínio desde o final da década de 70 no mundo e vem se aprofundando com novas formas de flexibilização do trabalho que vem ocorrendo no Brasil. A gente sabe que são fruto da conquista dos trabalhadores, direitos sociais do trabalho, como salário, férias, décimo terceiro, previdência, uma relativa segurança social. Só que esses direitos, eles vêm sendo colocados em cheques mediante uma grande crise que vem atingindo as taxas de lucratividade do capital. E para sair dessa crise, a primeira coisa a ser sacrificada é, obviamente, os trabalhadores e também as políticas sociais, que advêm dessa luta por mais direitos e uma vida melhor. Então, nós vivemos uma reestruturação produtiva de longo prazo e a reestruturação produtiva, ela sempre é constante, mas ela vem aprofundando o seu modo de ser e ela vem flexibilizando as relações de trabalho e as formas de contratação, principalmente investindo em trabalhos temporários, em trabalhos por peça, em contratações que sejam não envolvendo vínculo trabalhista e sim vínculo empresarial, enfim. Do mesmo modo, além dessa parte da flexibilização do emprego com formas muito heterogêneas de contratação, nós também estamos investindo dentro dessa reestruturação produtiva a chamada indústria 4.0, que é uma série de inovações tecnológicas investindo principalmente na automação que busca substituir força de trabalho humana por maquinário, o chamado trabalho morto. Então, tem sido um grande investimento, principalmente da grandes corporações, mas que hoje está em vários níveis a substituição do trabalho humano pelo trabalho morto, pelo maquinário, pela tecnologia e isso, de certo modo, tem um duplo caráter. Ao mesmo tempo que otimiza o trabalho, ele faz com que a gente potencialize o nosso trabalho, ele também gera desemprego, porque poupa força de trabalho humano, energia vital ali presente. Então, esse processo de automação, ele também colabora para essa conjuntura de desemprego que a gente vive. Então, nós temos de um lado trabalho precário, trabalho de forma flexível, com vários tipos de contratação, que envolve inclusive até teletrabalho. Hoje tem sido uma grande tônica de até alguns serviços públicos principalmente em São Paulo, colocar profissionais para trabalharem de casa. E do outro, nós temos a automação o uso da inovação tecnológica, que também colabora para esse desemprego. Então, tudo isso, gente, colabora para que a gente viva um maior nível de insegurança no âmbito do trabalho. Até aqueles que estão em algum tipo de vínculo se sentem inseguros no seu vínculo, porque não há nenhuma garantia para que ele permaneça nesse vínculo. No âmbito do serviço social, a gente é atingido em outras proporções e com outras mediações e particularidades. Porque, como sabemos, a nossa profissão é uma profissão que atua majoritariamente no âmbito do serviço público, no âmbito das políticas sociais públicas. Segundo pesquisa do nosso Conselho Federal, 99% dos assistentes sociais atuam na esfera pública. A esfera pública, ela tem um ritmo que é um pouco diferenciado da esfera privada. Mas a gente pode dizer que a reestruturação produtiva do âmbito privado, ela também vai para o Estado. O Estado tem passado por mudanças no seu estilo de gestão. A gestão, muitas vezes, tem sido terceirizada, privatizada. Também tipos de contratação tem sido diferenciado no serviço público. Não temos mais só aqueles regimes jurídicos únicos com instabilidade. Mas temos também visto que o Estado está incorporando uma lógica de contratação por tempo determinado, por prestação de serviço, também terceirizando, enfim, formas que são mais precárias, que a gente chama de contratação de servidor. Então, se nós majoritariamente atuamos no serviço público, esse novo Estado que vem se construindo, que é um Estado que se porta de uma outra forma mediante a sociedade, isso afeta a nossa empregabilidade. E aí, vou fazer mais algumas reflexões sobre isso. Em termos de Estado, nós somos afetados tanto por essa mudança que vem ocorrendo no Estado, já que essa conjuntura neoliberal, flexível, da acumulação flexível, afeta também o Estado, com as chamadas, que Harvey fala, políticas draconianas de privatização. Temos isso de um lado e do outro também, andando em conjunto com isso, nós temos uma forte diminuição da oferta de serviços sociais, de políticas sociais públicas por parte do Estado. Porque lembra que eu comentei com você que a gente vive uma forte crise do capital. E grande objetivo das pessoas que vivem de capital, que são os capitalistas, é retomar essas taxas de lucro. E o Estado colabora para que essas pessoas consigam esquentar o mercado. E uma forma de esquentar o mercado e, digamos, ajustar as próprias contas do Estado, porque está em processo de contenção de gastos, é cortar gastos. Ou o que eles chamam de gastos, que nesse caso, o que vai sofrer mais são as políticas sociais, seja ela da educação, da saúde, da previdência, da assistência, de cultura. Todos os níveis de políticas sociais são afetadas com esses cortes, com esses congelamentos de gastos. Além disso, nós também vivenciamos nos anos 2000, uma série de mudanças no comportamento do Estado, na medida que nós vivemos uma aceleração do processo de descentralização das políticas sociais. Ou seja, o processo de execução sai do governo federal e vai para o governo municipal, o que alguns autores chamam de municipalização, prefeiturização das políticas sociais. E a gente sabe que a condição dos municípios do nosso país dá sua maioria de extrema penosidade. A maioria dos municípios vivem com um orçamento muito precário, muito pequeno. E, além disso, a gente tem também a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que limita os gastos dos municípios para a contratação de pessoal. Então, tudo isso somado, colabora para um cenário que tem dificultado o processo de empregabilidade no serviço público. E fazendo mais uma mediação para chegar na nossa profissão, que é o serviço social, nós também tivemos, nos anos 2000, um cenário em que a nossa profissão, ela cresceu muito de tamanho. A gente teve um boom da assistência social, a política de assistência social, ela de fato começou a ser implementada. E nós, como somos profissionais de referência da política de assistência social, cresceu enormemente o mercado profissional para nós. Para acompanhar esse mercado, acabou sendo criados uma série de instituições privadas, principalmente, além do REUNE também, que era um processo de ampliação das universidades públicas, e também de instituições de ensino à distância, o que fez crescer o nosso corpo profissional. Acontece que esse corpo profissional cresceu de tal tamanho que não acompanhou a demanda do mercado. Foi muito além da demanda do mercado, criando o que a Mamoto fala de um exército assistencial de reserva. São muito assistentes sociais no mercado, para poucas ofertas de trabalho. Só para vocês terem ideia do número, segundo o último dado que eu peguei do Conselho Federal de Serviço Social, nós temos 180 mil assistentes, muito mais, acho que já está em 190 mil, assistentes sociais com registro ativo. Isso não conta os assistentes sociais que são diplomados, aqueles que só se formaram e não tiraram registro. Então, nós temos uma categoria que está inflada, um mercado que está, digamos assim, com pouca oferta, gerando muita concorrência entre os profissionais e fazendo com que muitos se submetam às condições muito precárias de trabalho, como baixo salário, ou falta de estabilidade por contrato temporário, ou mesmo submeter até o próprio direcionamento e os conteúdos do trabalho, que também é uma forma de precarização. Então, todo esse cenário que eu mencionei para vocês, partindo da conjuntura internacional, nacional, até chegar ao serviço social, colabora para um cenário que gera muita angústia, muita incerteza sobre o processo de empregabilidade. O que eu posso falar para vocês é que não tem como, de fato, prever o futuro sobre o que vai acontecer ano que vem. Acho que ninguém, nesse processo de instabilidade que vive a economia, tem como dar certeza de como vai se comportar o cenário econômico, porque a lógica neoliberal que flexibiliza o emprego, ela também diz que cada um tem que virar por conta própria, cada um se vira. Então, é uma lógica mais meritocrática de que o indivíduo busque satisfazer suas necessidades sem nenhuma retaguarda e reparação social do Estado. E a gente, nosso serviço social, nós atuamos com viabilização de direitos e essa viabilização de direitos tem sido historicamente feita mediante Estado. Só que essa estratégia ou então essa forma de atuação, ela tem sido cada vez mais obsoleta nessa forma de crise que nós temos do Estado para conter os seus gastos e recuperar economicamente. Então, entre agronegócio e política de assistência social, quais vocês acham que seria a escolha política do cenário atual que a gente vive? Mas, gente, no mundo dos concursos públicos, a gente tem visto que ainda não reduziu o número de concursos públicos de forma brutal, mas que sim, eu visualizo uma redução no número de ofertas de concursos públicos. Com isso, eu não quero dizer que os concursos públicos vão acabar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que existe um pouco menos concursos do que nós tínhamos há oito anos atrás, por exemplo, para quem está pegando aí essa geração e essa quadra histórica. E os concursos, por que os órgãos estão nessa contenção de gasto? O que acontece? A maioria dos certames, eles vêm com cadastro de reserva, porque a instituição, o órgão, não quer se comprometer. Então, ele coloca cadastro de reserva para que isso não gere judicialização, para que isso não gere algum processo judicial, e ele não seja obrigado a chamar e comprometer suas contas que estão na contenção. Então, o cadastro de reserva tem sido uma estratégia para que os órgãos estejam desobrigados de chamar, mas que se precisar alguém se aposentar, está ali alguém na lista para ser convocado. E aí, gente, eu decidi fazer esse vídeo porque eu visualizo assim um cenário de muita desmotivação, de muita frustração, e o que me deixa assim, no dever histórico de fazer um vídeo como esse, primeiro para que a pessoa não se sinta culpada por sua situação de empregabilidade, eu mesmo, né, eu saí da faculdade, fui para o mestrado e passei um ano desempregada, foi bem difícil, né, eu já comentei isso aqui em outros vídeos, e toda essa situação pode gerar sofrimento, adoecimento, angústia, um sufocamento dos sonhos e dos desejos, e o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa, né, claro, lamentar faz parte, mas lamentar por lamentar não muda nada, tá, é preciso que você transforme a lamentação em processo de questionamento do que está acontecendo no país, em processos de organização política, que sejam tanto no âmbito da defesa da qualidade do trabalho profissional, mas tendo em vista também que o nosso trabalho profissional, ele tem uma função social que é o atendimento à população usuária, então, é dois, né, dois caminhos, defender a profissão, tá, e defender também aí o direito das maiorias da população, que é algo que, para mim, assim, estão juntos os dois, né, obviamente um tem uma pauta maior e outro uma pauta mais particular da categoria, mas dizer para vocês, né, que eu visualizo que a gente vai viver, assim, alguns anos difíceis em termos de empregabilidade, mas que sempre haverá possibilidade de trabalho e quero deixar aqui para você o meu abraço e que tudo dê certo na sua carreira profissional e a gente conversa mais depois sobre isso, tá bom? Um beijo!